falou não sei tá online de novo a galera tá vendo aí e vamos que vamos não sei cara o bagulho de um fumo mas cara eu não vou falar nada para não entrar em polêmica não acho melhor não tá quietinho agora tá liguei até o meu break mano eu não vou falar nada para não entrar em polêmica é melhor tá quietinho agora tá liguei até o meu break mano eu não vou falar nada para não entrar em polêmica galera eu tô aqui pode tem 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 10 pessoas ao vivo aí toca o barco aí acho que até onde me escutaram começa de novo vai comédia beleza mas vamos lá pessoal não vai atrapalhar não alguém tá alguém tá com retorno de áudio aí tá com a zica isso aqui né beleza mas vamos lá pessoal alguém tá com retorno de áudio aí vai toca aí que é o lucas que tá com problema de áudio lá oi deixa ele se virar lá vai passar a bola passa a bola aí vamos lá pessoal já eu acho que já falei aqui da da introdução da história do zen né e eu acho que eu acho que você deve começar de novo eu não acredito não eu a galera vai 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 porra já é passei aquele link lá e aí me diz aqui onde é que eu vejo essa galera online aqui porque eu não tô vendo ninguém no tem um nos três nos três botãozinho aí tem um webinar jane estúdio galera que tá online aí se vocês quiserem escrever de onde vocês estão nos ouvindo que agora eu vou ficar aqui de boa quietinho porque eu nunca vi um negócio desse acontecer olha eu vou falar eu até já sei o que é tempo já sei já sei tem o meu dedo tem o dedo podre na história mas tudo bem o que ele tá falando aqui que estava em quase 20 assistindo é galera a gente qualquer coisa a gente vai fazer outro mas agora já tem 15 online já cara sucesso cara assim ó galera aí ou tem um londrinense o londrinense é da terra do judoca tem de maringá ou outro tá falando que culpa do velho não fala isso não mano praia grande é isso aí bom agora o marlos o marlos inicia aí vai 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 toca o barco vai bom a idéia é o seguinte ela vamos falar dizer em server tentando linkar com devops como já ficou meio bagunçado mesmo web na a gente promete que a gente vai fazer um outro né é não é a primeira vez que a gente faz o webinar é não é é inexperiência a gente acabou de vindo uma semana aí do devops week é que hoje o e o dedinho podre não resolveu dar uma tremida aí em é hoje o murphy nossa rolou no caixão então a galera é três rios é bom vamos falar dizer em serve vamos falar do com essa ferramenta é poderosa o que que a gente pode fazer de automatização de de o que a gente pode automatizar para subir as máquinas nos em server de forma automática se ela via em se bom ou alguma api se vocês têm experiência nisso e sobre essa versão aí a 7.0 que já está já há algum tempo aí o que a gente tem de de bacana aí para falar para a galera marlos é bem pessoal é me chamou marlos né para quem não me conhece eu o cristiano já me apresentou aí mas tô me apresentando novamente aí para os que não estava na sala eu sou servidor público aqui na universidade federal do ceará trabalho especificamente na infraestrutura da instituição na infraestrutura de virtualização aqui a gente tem uma sala cofre é que é onde a gente tem é o nosso parque computacional vamos dizer assim nossos hacks no break central de energia então tudo funciona lá e eu aqui juntamente com uma equipe a gente mantém esse ambiente né um ambiente totalmente open source sem licença a gente resolveu por optar por implantar esse sistema aos poucos aqui e na verdade a gente é muito recente aqui né todos são recém concursados há menos de três anos na instituição e está caminhando muito bem na ferramenta por isso que eu me aprofundei um pouco nessa área de virtualização com o zenseve que eu vi uma boa oportunidade para se focar né e pega no gancho e com as palavras do cristiano né devops é um assunto bem legal né como a própria cultura devops fala né e você transforma você inclui a a metodologia ágil na infraestrutura aqui na no nosso ambiente né com relação a a ambiente ágil a infraestrutura ágil a gente não tá ainda bem ligado nessa cultura a gente tá no 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 velho pediu fez é bem reativo é nosso objetivo final é os próximos prazos os nossos passos são justamente criar a criação e manutenção de uma orquestração aqui dentro da universidade a utilização de puppet para gerência de configuração então está tudo incluído nossos projetos inclusive puxando um gancho aí falando da versão da versão 7 não serve que mudou muito com relação a versões interiores a 6.5 eu tava até comentando com a ciola que a memória ram por vêmia agora tá um para um ter e meio entendeu só para vocês terem a noção na versão anterior tava 64 gigas então de um up gigante aí tem relação ao suporte e limites de configuração um ter e meio no no beli metal ou um ter e meio ter e meio na vm a vm vm uma pergunta para quem tá assistindo é partindo sempre do pressuposto que é é iniciantes vão ver esse vídeo então assim só uma pergunta é todo mundo é entende a diferença de berry metal é vm é essas esses questionamentos todo mundo sabe o que é porque a gente já teve é em outras discussões né e aí alguém falou assim ah eu não sei o que é o berry metal então deixou o samuel falou que não não é não explica esse é ver se vocês fazem aí um passa a bola pronto de tipo assim explicar a estrutura mesmo do 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 dessa virtualização usando o zen server né desde tipo ao berry metal é qual é a camada é para virtualização e aí a gente pode entrar naquele desenho lá do do marlos a gente pode até compartilhar aí para o marlos falar um pouco disso e aí a gente entra na na solução propriamente dita pode ser pode pode tudo tranquilo é vou iniciar aqui mas aí que eu comprei beleza tranquilo é como é o nome do rapaz que não tô conseguindo vem é ter o samuel o chárton e o tiago bom enfim vai no geral o que é que tu vai entender por médio e médio eu vou te falar na linguagem bem 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 simples é que tá com teu windows aí instalado e instalado e tu tá tá rodando o xbox nele xbox seria o perdão o virtual box o virtual box seria uma aplicação correto que tu instala nele e essa aplicação é que faz criar máquina máquinas virtuais até aí tudo bem né beleza nessa 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 estrutura o que é que seria ter o berry metal seria teu windows é teu windows aí e ele estaria fazendo o que ele estaria em cima do hardware e o teu virtual box seria no caso do a tua vm levando isso pro pro zen entendeu é mas mas vamos vamos ser mais vamos ser mais é mais claro eu acho que ficou meio confuso e coloca tu coloca o zen é o sistema operacional zen em um hardware ele vai rodar em cima desse hardware porém o zen não está te dando nada em um aplicativo além da funcionalidade de rodar máquinas virtuais em cima dele deu pra entender mais ou menos porque é até meio complicado explicar isso mas é é complicado assim pega no gancho que tu falou também né é porque se tem para resumir para resumir esse assunto porque assim visualização já é um pouco complicado de explicar assim porque ele estava visualização na época lá da ibm quando foi criado nos mainframes a virtualização de hoje na arquitetura x86 mas é tipo 1 tipo 2 que o tipo 1 é o velho metal né você tem o anfitrião já é o repervário entendeu quem é o anfitrião que é chamado de dom 0.0 que é o domínio privilegiado é o zen server é a solução da citrix e dentro desse anfitrião já está o repervário então isso é chamado tipo 1 o velho metal no tipo 2 que acontece você tem um roche você tem um anfitrião e em cima desse anfitrião você instala uma aplicação que vai virtualizar é ciência vai provisionar vm que é o caso que o que o acioli falou agora né você tem um windows você tem um anfitrião que não é um repervário não tem a função de repervário e você está em cima dele um virtual box né aquela versão do vm ele não lembro qual é mas tem uma versão do vm que é como se fosse um virtual box também você instala e dentro dele você tem um repervário virtualizando esse é o tipo 2 entendeu tipo 1 é o bairro metal tipos e serve você já tem o próprio anfitrião já é o próprio repervário a gente tem no mercado e atualmente tem é em serve a gente tem a vm a gente tem o ipv e agora sim o ipv tem uma peculiaridade zinho o ipv tem a versão que é bairro metal e tem a outra versão que eles falam que é em cima do em cima do do s o e que assim fica fica meio confuso fica meio confuso o ipv nesse nesse ponto que o ipv tu sobe o windows server dentro do windows server tu vai puxar uma aplicação que ele vai virar até o servidor de virtualização isso aí se torna até um pouco confuso quando a galera quer quer ter a ideia do que é de método que e que é tipo 1 do que é tipo 2 vai perdi nesse caso ele te dá essa 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 pequena dúvida mas eles vêm aí vem a outra dúvida também né porque é assim é quando você instala o zen num debian por exemplo você está aqui no lino e quer instalar usando um deve ao cara me parece assim sim então é tipo 2 se eu baixei o zen e vou rodar as virtualizações em cima dele mas não continua sendo tipo 1 porque quando você instala o zen você muda o kernel da máquina você você inicia com outro kernel então a partir daí já é tipo 1 não é mais tipo 2 como virtual box por exemplo então é a diferença é bem básica mas pode se gerar uma confusãozinha danada principalmente quando você vai para os modos de virtualização né então as a virtualização para virtualização é a virtualização complexa aí hvm com drivers pv hvm pvh então é bagunça gera um aneurisma né eu a ideia fazer algo é conceitual né e um como a gente tá devendo um um webinar certinho né depois a gente pode fazer um webinar só é explicando pv hvm e estilo mais técnica né estilo do goku lá o goku foi da hora foi a sacada master beleza e quanto a isso tem alguma dúvida ainda aí da galera não ver carvalho aqui eu não sei o ver do que que é de vinicius não sei quem é o ver carvalho se puder falar o nome aí eu agradeço ele ele escreveu certo é certinho aqui e aí é a minha pergunta também é falou que o velho o vm ele é ele ele pode ser beli metal eu isso é verdade porque eu acho beli metal ao ver carvalho é o devolvou ele está aqui entre nós tá tirando onda ele sabe é no caso da vm aí ó ele tem os dois ele tem tanto tipo 1 como tipo 2 o tipo 2 é rodando como uma aplicação e o tipo 1 é o que ele trabalha aí né tem dia tá explicado aí devolveu o sussa acaba bom devolvou em abração aí cara ele falou que quer aprender sobre zem server massa mas é uma ferramenta e surgiu mais alguma dúvida aí eu passa para o próximo tópico não pode segue o barco aí certo dom zero acho que o março já falou aí né é que é assim a diferença básica entre os domínios né porque quando você fala de virtualização se fala em domínios eles são os domínios privilegiados os domínios não privilegiados a linguagem de virtualização é essa eu tenho o dom zero que é o o hypervisor né dizer assim o zem provavelmente dito eu tenho um dom u são as vm esses dom u você pode identificá-los como dom ou um número uma numeração específica que um comandinho específico dentro do zem você consegue fazer uma lista dessas vm a partir da do da numeração dos domínios de cada um e aí pra galera aí é que tem dúvida é qualquer um hardware que eu vou comprar pra pra que rode meu zem qual hardware eu posso posso ter que seja compatível com zem eu vou vou colocar aqui ó o link não sei se todo mundo vai ver ou só a galera da idade não eu 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 ponho pra lá eu coloquei por favor nesse link aí que é da do zem ele vai te dizer lá tu especifica qual que é qual que é a distribuição que está utilizando a versão no caso e ele vai te dar vai te dar várias opções de hardware compatível o show não não necessariamente se você tiver num projeto é você precisa especificamente comprar um máquinas que estão nessa nessa listagem mas é aquilo parte do bom sexto que a gente sempre fala em todas as nossas palestras webinárias que é tipo assim você é saber mensurar tipo assim a o marlos ele trabalha num ambiente extremamente crítico né tanto que ele tem uma sala cofre lá ele ele tem é dizer serve rodando e em clã e em clã ser em tudo então de você obviamente ele vai partir por uma máquina que esteja mais próximo dessa listagem para que não há nenhum problema mas é se for a nível de teste todas as coisas qualquer máquina que já tenha suporte à virtualização é via bios é com uma memória razoável já vai rodar um zem server para poder testar depois de qualquer placa mãe é de vergonha né média foi toda placa mãe tem suporte à virtualização na bios né é nada mais nada menos que são as extensões de hardware para a virtualização que a intel criou e amd também que é o intel vtx e amd esqueci agora amd amd svm então antes você era difícil você encontrar essas extensões lá bios né com suporte à virtualização encontrava mais em computadores mais parrudos del hp mas hoje em dia computadores simples placa mãe simples mesmo você já já vê essas extensões lá para você habilitar ou não com certeza mas aí é só frisar um pouquinho para a galera aí ó esse link é do é do fabricante ele que disponibiliza para compatibilidade ele está dizendo mas é como o cristiano falou você pode ter se tiver as opções que o marlos acabou de solicitar na sua placa mãe você pode sim tá virtualizando com ele tá ok e às vezes acontece de você comprar uma placa de rede é difícil acontecer mas já aconteceu né em alguns casos comigo o cara me dá uma placa de rede eu coloco e não tem drive 10 giga para ela o zen server entendeu então placa de rede com suporte a tcp offload pro zen serve não são todas que funcionam se eu não me engano umas broadcom aí mas assim se você comprar uma placa ou qual fazer uma cotação de preço de uma placa para quem trabalha em serviço público como eu né você faz a cotação de preço de uma placa qualquer aí com a opção de tcp offload que é para carregar a pilha tcp direto na placa de rede e você não olhar na análise de compatibilidade da cita que se posencer pode ser que não funcione então essas coisas bem específicas assim né você tem que tomar um pouco de cuidado em ambiente crítico de produção pode dar uma merda e você não seguir essa lista de compatibilidade de hardware acaba que você pode gastar um dinheiro desnecessário correto vou botar deixando também aqui ó é um outro link que é da documentação falar de documentação um pouquinho pessoal tá tudo que você vai fazer vai fazer seja de projeto seja de homologação para teste aí é documente eu tenho tenho meu no meu drive aqui todos os meus projetos sem serve de linux é de todas as ferramentas todas as soluções que eu uso eu guardo uma paixinha lá e outra todo documento que eu vá vá fazer isso eu tenho tenho lá no drive lá para fazer online já e salvando e eu não ter problema nenhum de lembrar de salvar ou não e sempre tem um backup disso é importante que você também faça esse é esse tipo de coisa salve direitinho sua documentação documento legal para galera para galera entender não se preocupe é você sair do de onde você tá e por por você ter deixado ter deixado documentado alguém vai assumir e seu lugar não não vai com essa ideia não que isso aí é a idéia de jirico eu vou deixar um link aqui ó da documentação da das das versões é das versões tu pode olhar o que que tem de diferente em cada versão e que nesse link aí ó ele vai te dizer beleza show tem uma é tem uma pergunta aqui mas é é interessante falar o seguinte é o mundo hoje é fala de devops né o mundo fala de infraestrutura ágil isso é um um caminho inevitável sim é mas uma coisa que eu quero alertar vocês é em poucas em poucas em poucos minutos aí de conversa é tanto marlos quanto o acione é citaram algumas coisas que são é básicas são a essência seja de qualquer virtualização onde de qualquer conhecimento que você tenha para dizer se a eu vou partir para uma virtualização porque hoje é nuvem é aperta um botão lá máquina aparece né parece negócio mágico e e essa é uma das das vertentes que o papo precisa de mim sempre pega no pé de a gente manter a essência das coisas é o marlos falou de que é subir é subir é o tcp a pilha do tcp na própria placa de rede é todas essas coisas tipo e poucos é que vão entrar no mercado ou a geração que tá no mercado que atrás de mim né sabem o que é isso apesar do marlos ser um pesquisador também né mas poucas pessoas sabem disso e é uma das coisas que ao longo desse ano o papo precisa de mim vai querer é trazer para você esquece as coisas essenciais né ah é eu vejo ao cara criou lá uma máquina de foi esses dias ah eu quero precisava de uma fazer um um teste de uma aplicação pesada e aí ele criou um uma vm lá com meio terra de memória é disco de 10 tera aí eu fiquei pensando assim cara como que deve ser a infraestrutura por trás disso deixa deixa eu montar o lucas aqui porque senão ninguém consegue o lucas chegou para causar já mais ou menos na verdade eu tô resolvendo os pequenos colocar isso aqui no facebook ao mesmo tempo então tá tipo transmitindo em dois lugares ao mesmo tempo três cagada aqui de computador a quantidade de computador nessa na minha mesa é que tá dando o retorno do seu áudio então multa seu fone multa isso valeu então é esse ponto que que é interessante a gente sempre frisar porque tanto marlos quanto o alcioli eles estão e eles estão é direto na infraestrutura então assim é eu vou fazer uma pergunta que essa em visão de futuro é marlos é e dá para encaixar sdn com os em server o cara hoje é um pouco complicado hoje tá um pouco complicado porque sdn é um assunto que bem novo é a verdade e aí eu tô ouvindo pode falar ouvindo e pois é sdn é um assunto que vem sendo batido cada vez mais aí foi desencorajado muito por muitos pesquisadores no início justamente que trouxe a idéia de de programação e infraestrutura em rede um negócio meio doido a vamos juntar desenvolvimento e infra e aí também surgiu esse termo devops né que a questão dessa filosofia que são e são termos bem recentes de 2008 2009 entendeu então coisas que surgiram de fora e que ainda estão engatinhando em grande parte aqui no brasil em grande parte aqui no brasil então hoje sdn ainda está um futuro não sei se estão se estão distantes mas ainda tem muitas águas para correr ainda com relação a sdn sei que tem muita empresa investindo mesmo em sdn mas até que ela chegue níveis níveis mais acessíveis acho que vai demorar um pouquinho sdn sdn a gente está falando para quem não conhece ou quem vai assistir é software define network é uma rede definida por software no brasil é a maior empresa que tem investido tem investido tem investido pesquisa existe até ambientes já em produção com com essa peraí só um minuto e o moto que vai passar essa hora eu fico imaginando o cara que tá ouvindo é inclusive em ambiente de produção é hp é a gente teve uma palestra eu sou um dos curadores da trilha de infraestrutura ágil e é devops e cloud do tdc que é o é um evento que acontece floripa são paulo e porto alegre chama de developers conference e a gente teve uma palestra muito bacana sobre subir uma infraestrutura de sdn com apache misos e maraton depois a gente é pode trazer essa galera para bater um papo com vocês mas é bacana é saber que existe essa 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 ponte aí que existe essa essa pesquisa aí com virtualizadores tem uma pergunta aqui que é uma pergunta bem peculiar e isso entra é para definição de de vm né e aí o samuel pergunta se em uma máquina com 64 gigas aproximadamente de memória ram quanto é eu quando quanto que eu consigo disponibilizar de vm acho vou conseguir que é que máquina seria essa o rosto no caso que ele tá é a máquina física a minha máquina é pelo que eu entendi da ó em uma máquina aproximado 64 gigas de memória ram quanto o máximo que tem que disponibilizar para vm e para a máquina física é ele vai ter que monitorar o desempenho da do rosto dele porque eu não posso definir o que que o que que eu vou tá utilizando o meu rosto é dos recursos do meu rosto do meu rosto da minha dom zero quanto que eu vou dar para mim a dom zero ele vem padrão porém quando passa de 16 é o fabricante ele ele informa que a partir de 16 megas ele já a dom zero que seria o sem serve propriamente dito ele já ele já puxa um pouco mais de recurso para poder dar suporte a a pilha de requisição de memória que ele tá que ele tá que ele tá recebendo dos quantos gues quanto aos gues quanto aos gues vai até o que ele tiver disponível agora no roxo é que é um pouquinho é um pouquinho mais mais complexo é um pouquinho mais peculiar 16 mega de ram ou 16 mega que ele precisa ter para ele trabalhar não a partir de 16 a partir de 16 ele já ele já aloca é por exemplo o roxo físico dele lá ele tem ele tem dez 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 de memória é não chegou a 16 de memória fisicamente tá o o controlador o a dom zero dele ela vai pegar o padrão e salvo engano é é 1.024 não sei quanto é agora de de có mas a partir de 16 giga ou mega perdão é giga tá a partir de 16 físico que ele tem na no no roxo aí ele já começa a alocar um pouquinho mais entendeu pra pro roxo e poder suportar é o desempenho que está ocorrendo dentro dele Marlos foi não tô vendo um negócio aqui que eu vou botar um link pra vocês você perguntou sobre a stn com a com o zensever né como eu não trabalho com o netscaler eu vi agora aqui que o netscaler já está se integrando a todas as stns de segunda página ele integra-se com todas as stns disponíveis atualmente no mercado como a open daylight né então tá entrando com força entendeu entrando com muita força galera a gente tá em 15 guerreiros firmes e fortes aqui alguém tem alguma pergunta quer fazer alguma perguntinha a gente na verdade a gente na verdade tá em 20 porque tem mais 5 ao vivo pelo facebook também mas me manda o link aí de pra mim poder visualizar as perguntas da galera também porque eu não tô conseguindo não pela ligação aqui vou mandar pra vocês aí peraí o março também tá conseguindo não né março tô não tô não eu já mandei tanto link aqui na nas minhas comunidades eu não sei nem o que que eu mando mas eu tô eu tô passando aqui no no chat todos os links que vocês estão me mandando certo você já devia deixar um um acionamento ágil aí pra isso configurar um um puppet pra sair mandando pra todo mundo aí cara é puppet do Hangout ó temos 17 guerreiros agora alguma pergunta galera cara a gente tem um bom então enquanto a galera tá 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 qual quem vai responder minha pergunta qual pergunta Walter Walter não qual a pergunta eu não achei a pergunta dele se por a depois fala de migração a quente queria saber em detalhes como pode ser feito é que se vocês fizeram a pergunta aí por o na pergunta no chat aí deixa eu ver aqui ó no chat tem um balãozinho aí eu escrevo e mudo pra pra pergunta ele fica vermelhinho aqui pra mim fica mais fácil de eu visualizar mas foi essa pergunta que o Walter não perguntou sobre é migração a quente como pode ser feito rapaz o pois é eu posso falar de migração a quente pode pode ter dois sentidos porque assim existem dois tipos de migração no Zen server que é o Zen motion e o Stories Zen motion o Zen motion é a migração de VMs entre hosts no mesmo pool e o Stories Zen motion você como o nome já está dizendo você miga entre Stories distintos com pool ou sem pool então imagine um ambiente de de dois sites né você tem um pool numa instituição e tem outro pool em um backup em algum canto a quilômetros de distância e você quer mandar uma máquina que está rodando em um pool sem desligá-la para esse outro pool que está em outra infraestrutura com outro storage você faz isso com Stories Zen motion lembrando que esses recursos são liberados na versão open source e você não precisa parar as VMs né antes no Stories Zen motion você parava as VMs e também você não conseguir migrar VMs desligados hoje você já pode fazer os dois e é um recurso bem interessante para quem faz migração de sistemas para quem trabalha com virtualização sabe que é crucial Zen motion já é crucial e já existia desde a época os primórdios do Zen 7 né sempre existia o Zen motion bem e o Stories Zen motion então melhor ainda utilizo muito aqui onde eu trabalho é uma ferramenta bem legal então a pergunta não sei se foi nesse sentido saber como é que se faz isso como é que se prossegue mas assim os requisitos para você fazer o Zen motion basta você ter um pool pelo menos dois servidores né com Stories compartilhado nesse pool lógico se você adiciona um Stories num pool né o que que é um pool pra quem não não eu falo assim pessoal que é a linguagem do dia a dia né mas acho que muita gente pode não tá entendendo muito assim o que que é um certos termos né mas um pool um pool é quando você pelo menos aqui você come uma feijoada ou aí no Ceará o que que vocês comem aí buchada de bode baião então quem jogou contra o Strike aí eu acho que todo mundo jogou contra o Strike aí dá um pool entendeu naquela fase lá chamada pool que era que tinha no meio daquela fase ali uma piscina né pronto pool é piscina o que que significa todo mundo na piscina todo mundo junto exatamente então quando você tem um pool você cria um pool pra que né já tive a pergunta nesse sentido uma pessoa me fez você cria um pool pra compartilhar recursos simples é o exemplo da feijoada aí que o ele falou né todos os ingredientes ali eles estão criando um benefício pra alguém e um pool de Zen um pool de virtualização é a mesma coisa você tem no mínimo três servidores lá dois servidores Zen dentro de um pool eles vão estar compartilhando storage eles vão estar compartilhando rede memória memória a própria alta disponibilidade que eles oferecem se um cair o outro assume porque as VMs vão migrar todos pro outro então o pool serve pra isso pra melhorar a gerência e a disponibilidade do seu ambiente se tu tiver só um servidor com um storage que é um HD dentro desse servidor qual o risco se você vai ter em uma casa de falha agora eu queria deixar só uma observação com relação a pool o que que seria é pool sem storage como assim a senhora você tá executando suas máquinas virtuais em cada host em cada vamos dizer que você tem um pool de dois hosts você tem dois em servers juntos num pool beleza você tá executando as máquinas virtuais nesses nesses em servers a partir do momento que você retira esse host do pool com essa máquina que tava rodando dentro dele dentro desse host cuidado você vai perder as suas VDIs que seriam os discos virtuais das suas máquinas aí quando tu retirar um dos hosts do pool tu automaticamente as máquinas que estão dentro desse host que tu tá retirando tu vai tu vai perder elas perder não elas vão ficar lá tem até um processo pra tu fazer o restore dessas dessas VMs porém vai ser uma dor de cabeça que eu já tive eu já tive clientes que aconteceu isso o cara tava sem storage foi lá subiu os host lá no pool e tirou tirou um dos host e tinha algumas máquinas dentro dele acabou que quando ligou o host novamente quando ligou o host novamente as máquinas que estariam dentro dele sumiram ele limpou foi como se tivesse uma nova instalação nesse host então muito cuidado ao se usar pool sem storage ou seja sem as máquinas estarem alocadas no storage beleza pessoal só essa dica aí tem algumas perguntas aqui também já passei por isso o cara cria um pool bota as VMs no storage local e é feliz acha que é feliz né na hora que o servidor cai ele vai cadê minha auto disponibilidade tem algumas perguntas aqui ó vamos ver se a gente consegue matá-las vamos ser mais sucinto aí pra galera é com zencev é possível usar o esquema de fences do esxi colocando dois ou mais servidores para redundância peraí a gente tem esse fence que a gente que é utilizado no zencev é utilizado na ga o vou botar a tela aqui peraí a ga aí pra galera aqui que tá iniciando agora é alta disponibilidade ok eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês numa abazinha legal todo mundo tá vendo aí nessa tela show pois bem esse aqui pra quem não conhece é o projeto zencev é um guia zen né desenvolvei isso aqui há uns meses dá só um control mais na tela pra ficar um pouquinho maior beleza beleza tranquilo então é aqui basicamente eu fiz um tutorialzinho pra galera aprender mais rápido e ser um aprendizado mais dinâmico sobre o funcionamento e as relações do ambiente de virtualização zencev então aqui a gente tem os recursos né disponíveis como o zen motion que eu tinha falado anteriormente stories em motion e alta disponibilidade aí como o cara perguntou do fence aí sobre dois servidores se conversarem o fence que é utilizado aqui no zencev é utilizado aqui na parte ha não sei se eu não conheço do idx mas eu o funcionamento dele é bem simples né onde eu tenho a situação de um pool aqui olha com três hosts sendo que cada host aqui não sei se tá pequeno aí pra galera peraí não tá tranquilo o maior aí beleza né então eu tenho um ambiente rodando aqui né tem um host e um host e dois host 3 cada host com VMs dentro então ocorre uma falha física em dois hosts o que que vai ocorrer o HA habilitado essas duas VMs aqui elas vão procurar um host disponível que no caso vai ser o host 3 e vão tentar vir pra cá nesse caso ó como tem dois espaços aqui elas vão conseguir caso contrário na situação 2 eu tenho over committed né a situação de enchimento do espaço então é isso é notificado pro administrador sempre quando você tem um host com VMs demais e o plano de recuperação não tá adequado nesse caso por exemplo eu tenho um host que eu tenho pouco espaço se caso dois falhem no caso que ocorreu a mesma situação da primeira dois host falharam com duas VMs para serem é vamos dizer assim ligados em outro host mas eu só tenho espaço pra uma então o que que vai ocorrer o HA realoca as VMs em um host com recurso de sobra e manda uma só para o host e a outra não entendeu e o plano de recuperação do HA segue esse ciclo de vida aqui eu tenho planejamento de recuperação a checagem de disponibilidade né o over committing detecção da falha e execução da recuperação o host fencing né ele é executado em tempo real e ele é detectado quando o host por exemplo perde uma rede quando o host perde uma gerência então os casos de fencing são entrados nisso aí não sei se eu respondi a pergunta aí do nosso amigo show porque o que que ocorre né a galera quando vai dimensionar o ambiente a galera não vê mais na frente nesse exemplo que o Marlos citou aí ele tá com 3 hosts beleza esses 3 hosts vamos supor que ele que ele tem 10 gigas de memória em cada host beleza 10 em cada host e esses 3 hosts eles estão em um em um pool eles estão fazendo HA e é as máquinas virtuais que tu vai poder colocar nesse ambiente tu vai só ter que calcular os 10 10 full tu não vai poder calcular tu não vai poder colocar máquina a mais do que esses 10 cada host tem 10 de memória beleza se cada host tem 10 tanto isso serve também pra pra cpu viu pra cpu pra ver quantas vcpu tu vai alocar pra cada guache aí guache que eu falo pra quem não conhece é são as máquinas virtuais que estão rodando em cima do host eles nem servem beleza então tu tem que dimensionar direitinho isso aí tu tem os 3 com 10 gigas cada de memória tu não pode ultrapassar é máquinas acima desses 10 pra tu poder ter um uma alta disponibilidade efetiva sim exatamente às vezes quando o ambiente é muito grande você não coloca todas as máquinas como HA você elege algumas porque às vezes fica impossível trabalhar com um ambiente todo com HA com todas as VMs em HA existe VMs que você pode tem uma janela de tempo pra você revivê-la a janela de recuperação um pouco maior então com esse tipo de VM com esse tipo de serviço baseado no no seu trabalho onde você estiver entendeu é que vai decidir o planejamento de HA o HA bem feito ele não 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 creche ambiente entendeu e complementando o que eu ia falar que eu tinha esquecido acabei saindo do ponto do host fencing tem um recurso também bem interessante que quando você perde uma gerência quando o sistema de HA ele reconhece que que o host perdeu a gerência o que que entra em ação entre em ação um recurso mais de fencing que é o host o HA desliga o host transfere as VMs pra outro host e faz esse desligamento desculpa o HA transfere as VMs que estão no host para outro disponível e desliga o host que perdeu a gerência ou seja ele não necessariamente caiu ou corrompeu ou cresceu um disco ou teve uma queda de energia entendeu ele foi detectado uma parada cardíaca nele uma perca de gerência e aí entrou em ação esse recurso chamar de fencing eu não sei se a pergunta foi nesse sentido mas o o HA engloba essa opção show de bola temos vamos tentar finalizar aqui tem mais quatro perguntinhas aqui é o Zen Server seria viável para micro e pequenas empresas sei que cloud e virtualização estão com contudo mas até que ponto essas novas tecnologias sou meio velho da área desde 97 estão de fato acessíveis para pequenas empresas não precisa quem que é é o Thiago que pergunta ah Thiago ah beleza ele tá querendo saber se elas são viáveis para as empresas hoje em dia? para micro e pequenas empresas se o Zen Server é viável é Thiago não só é viável como eu te aconselho se tu tiver uma infraestrutura aí que tu necessite pelo menos de um servidor sequer o Zen Server já é mais que uma mão na roda para ti tu não vai ter que pagar licença também como em outras soluções aí do mercado e ele vai te atender robustamente pode ter certeza é viável sim é eu vou só complementar a pergunta aqui para passar para outra Thiago é o seguinte tirando vamos tirar o conceito de startup vamos imaginar assim eu tenho uma startup e aí sei lá eu desenvolvo Zerbo e aí assim tipo eu falo para você é partir para um para um para um cloud me fugiu o nome agora um um vendor de cloud aí qualquer mas se você tem uma empresa seja o que ramo for sei lá um varejista é uma farmácia alguma coisa uma contabilidade é cara sem sombra de dúvida é um ambiente virtualizado é além de te dar uma uma segurança é o seu tempo de resposta para qualquer downtime ele é ele é bastante rápido é principalmente se você é procurar aí na internet tem um scriptzinho de um tal de Ascioli que faz backup das máquinas a quente porque nem todo mundo é tem condições de por exemplo ter um ambiente é sem server próximo do ideal que seriam duas máquinas para você fazer um pool ou um storage externo ok é obviamente se você não tem uma uma grana é para fazer o o que a gente chama do ideal cara não tem problema monta um servidor um servidor com HDs é pelo menos HDs é enterprise né é 3 ou 4 HDs né e cara faz o backup lá usando o scriptzinho lá faz o backup das VM deixa esse backup em algum lugar é bem guardadinho que tipo assim se der algum problema cara formata a máquina reinstala sobe as VMs lá de novo e tchau eu eu a grande questão pegando o gancho aí né a grande questão também dessa questão dessa coisa de a pequeno média empresa é o que você vai utilizar de recurso porque por exemplo tem recurso hoje aqui que até hoje eu tô começando a querer utilizar que é por exemplo TCP of load em placa de rede entendeu stories em motion eu vi utilizar recentemente então existem certos recursos que você não vai utilizar numa pequena empresa o cara mal vai ter um PC né um servidor que ele já tem lá na empresa dele um servidor específico ele vai instalar o Zen e vai virtualizar em cima então você vai usar Zemosco quem sabe você vai usar o stories Zemosco quando entendeu então acho que é é a questão de você também planejar não vou ser hipócrita aqui dizer que a compra um PC na esquina ali instala o Zen que é melhor do que qualquer coisa né se você tiver recurso planejar bem o seu ambiente compensa também você criar uma instância na Amazon AWS entendeu Hackspace os caras tem planos muito bons mas o negócio é que você tem que planejar né eu vi a galera falando aí de umas máquinas que você criou por lá e aí para migrar para tirar essas máquinas de lá e botar em outro ambiente será que a dor de cabeça compensa né tem muito ambiente que não interopera com outro e aí a questão de interoperabilidade você já planejou isso vai ficar sempre na arma você vai conseguir sustentar o valor então esse mundo de virtualização é um mundo bem complexo você tem que avaliar todos os pontos e estudar bem é uma faca de dois legumes né é não é assim ah o que que eu faço aqui eu monto um eu compro não vamos sentar aqui com calma não é assim não isso isso é muito importante a galera que tá aí online a galera que vai assistir isso é um ponto muito importante é você estudar planejar né vou para virtualização vou para cloud vou para container seja o que for tem uma pergunta aqui do Rodrigo Pacheco ele fala assim ó o Zen faz balanceamento das VMs entre os hosts do cluster igual do VMware esse recurso é de forma automática pergunte para ele aí porque esse recurso aí é chamado de workload balance que quando é automático né ele tinha saído nas versões acho que na versão 6.2 6.5 tinha na 6.1 né e agora voltou na 7 só que na versão Enterprise né o que que ele faz ele ele estuda o uso da VM num host e migra para o outro ou te dá a sugestão de migrar aquela VM para outro host porque ele diz lá que tá usando pouco recurso em um host ele pode economizar energia de um outro host entendeu pode botar todos os VMs em um só ou pode ver que ali vai ter um gargalo ele já migra automático entendeu tem essa opção a gente pode setar também né como isso a gente pode setar estipular um limite para ele fazer isso quando chegar por exemplo 10 de memória lá quando ele chegar a 8 eu quero que ele faça isso tem como fazer eu trabalhei num projeto no Zen server 6.0 cara não lembra agora só respondendo ele falou que sim a pergunta que vocês fizeram é sim a resposta ele quer fazer isso automático ah sim sim isso é automático automática de forma automática hoje somente com a licença pelo menos a enterprise ou pelo menos a standard do Zen server e a versão open mas é a versão open não tem isso gratuito não tem não tem isso no sistema acima acima da virtualização não é mais recurso básico é uma feature que a Citrix criou e implantou na versão paga tá mas assim na versão básica só para que a galera tenha de recurso na versão open existe um balanceamento e como que é esse balanceamento se existe o balanceamento é como eu falei o balanceamento automático de você migrar a VM de um roxo para outro direto pelo Zen center não tem ok e na mas na versão open você tem um balanceamento agora sim você tem um balanceamento de memória você pode colocar um limite mínimo e máximo para uma VM onde ela vai usar o limite máximo caso tenha recurso ou vai diminuir o intervalo de uso de memória se uma outra VM pedir isso existe na versão open é um recurso mas aí assim se essas máquinas elas estão em um pool é eu tenho um máximo e um mínimo ela ela consegue por exemplo ah eu preciso de um pouco mais de CPU nessa daqui eu não tem mas na outra tem então ela vai pegar recurso dessa máquina isso seria um balanceamento o Marlos aí explicou pelo pela parte do Zen center aí realmente não tem como porém por baixo é na CLI lá na linha de comando eu consigo sim fazer um script para pegar as informações do que? do uso do processador do uso da memória e baseado nisso eu posso dizer se eu subo essa máquina se eu migro essa máquina o que que eu faço com essa máquina mas isso tudo tem que ser desenvolvido via script mas depois que estiver pronto não tem não tem não tem muito problema não dá muito problema não não dá problema na verdade show de bola dá pra fazer certeza eu disse que eu estava até comentando na trabalhei com um projeto com a versão anterior do Zen acho que foi a 6 eu faço 6.1 não lembro agora e eu implantei essa 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 reposição essa funcionalidade automática na época não existia também o Cloud Balance era pago entendeu? então eles tiraram logo que a galera estava usando para outros fins e aí voltou na versão paga mas é tão simples você pegar a informação da quantidade que a memória que a VM está usando de memória que para quem já trabalha com scripts quer automatizar as coisas se torna muito simples você migrar uma VM automático baseado no recurso que ela está pegando no sistema entendeu? isso aí foi só um plus que a Citrix deixou para a galera que comprou a licença outra pergunta aqui para a gente fechar tem só mais duas vamos ver se a gente fecha rápido se funciona bem com a Scuzzy o que? maravilha zenserve rapaz show de bola maravilha cara eu uso aqui meu ambiente é toda a Scuzzy todo, todo, todo a Scuzzy sabe eu vou dar uma explanação aqui do que eu já fiz eu gosto de usar muito uma distribuição chamada Open Media Vouch ela é baseada em Debian ela é uma distribuição de NAS e que eu tenho também o protocolo a Scuzzy lá implementado nela eu já implementei em dois clientes ela e estão rodando até hoje de boa rodando a Scuzzy as máquinas a partir dela show de bola não tem problema algum ok outro que está sendo utilizado bacana é o NFS entendeu? o NFS está sobressaindo demais aí em questão de storage principalmente agora com a versão do NFS 4 que você tem a funcionalidade de escrita paralela né? correto bom é dependendo de quantos serviços vocês recomendam é que configuração e qual configuração vocês utilizam no pro Zen como assim? foi o judoca que perguntou não entendi, você pode repetir aí pula depois ele faz aí ao vivo, ele entra aí é possível é possível devolvou a pergunta é possível fazer migração de VMs entre hosts sem storage compartilhada? sim storage em motion é o nome do recurso e você migra ao vivo sem desligar beleza, próxima pergunta é é o o o o o o Charton falou tá perguntando se esse vídeo vai estar disponível de depois eu tô deixando aí as nossas redes então é só curtir aí e ficar de zóia aí que é que dá pra ver o vídeo e pra gente fechar aqui acho que a gente vai ter que fazer outros aí a gente vai fazer uma reunião é do que que a gente vai falar né então eu já estou me comprometendo de a gente fazer o outro webinário o Geraldo tá falando tá perguntando assim boas práticas vamos lá alô pode falar boas práticas como assim? boas práticas para Zen Server mas em que sentido? por exemplo generaliza segurança generaliza boas práticas do Zen Server pra mim vem desde o planejamento entendeu? você planejar o seu ambiente você planejar como é que vai ser seu backup se você vai backupar o pool vai backupar as VMs se vai backupar a host como é que vai ser seu ciclo de vida em update se você tem um troubleshoot definido entendeu? então é é muito geral você tem que especificar bem essa questão de boas práticas é assim boa prática de update não deixar gerar uma fila grande de update sempre você quando sai um update ler sobre ele se é relacionado a segurança se é relacionado a a bug de kernel entendeu? sempre esteja o Geraldo tá falando aqui boas práticas de backups fora das VMs digo fora do disco virtual bom eu também não entendi mas tem uma pergunta aqui que ele eu entendi o que virtualizar servidor web servidor ERP cara vamos lá resumindo planejamento teste de performance e cara tá dentro do aceitável tchau virtualiza e foi existe um paper da IBM faz tempo que eu tô caçando esse paper eu vou achar e depois eu vou disponibilizar no webinar nas nossas redes existe um paper que ele diz que qualquer coisa que você for virtualizar você tem uma perca que pode ser considerável ou não depende do seu do que o seu negócio manda mas a priori eu tenho virtualizado até aplicação ERP janela com aquele banco lindo maravilhoso e tá tudo virtualizado e segue o jogo e script a quente do acioli porque não tem pulo tem o do tem o do francisco também do chiquinho aí lá no grupo da da assistência também que o dele é muito bom recomendo também então então ele pediu pra falar e até agora eu não sei onde ele tá e ele sumiu bom enfim a questão da perda aí também Cris só pra realçar um pouquinho aí que o rapaz falou aí da perda né eu falei foi a questão da perda aí vai realmente é como tu disse que ia depender né mas mas assim a perda na questão do desempenho ou a perda na questão de valores não eu falo de desempenho Ah desempenho é porque assim obviamente qualquer aplicação aí vai da essência né esses admins de essência é qualquer aplicação direto no host né você tem um throughput x qualquer aplicação virtualizada você tem um throughput y isso é fato isso é fato em tese quando você adiciona uma camada que uma virtualização é uma camada lógico você tem uma perca né eu lembrei agora de um paper da Amazon que ela lançou se não me engano em 2014 foi 2015 que ela ela mostra depois eu posso até mandar aqui mas não lembra agora mas ela demonstra ela faz o teste com uma máquina física rodando um sistema Linux lá com toda a configuração setada número de processadores de memória e uma máquina virtual com a mesma configuração de hardware e quem foi que ganhou no teste de desempenho a máquina virtual aí você fica na pergunta e aí eu adicionei uma abstração e aumentei mesmo assim o desempenho entendeu tudo que está em jogo aí cara é o que os caras fazem por baixo para otimizar o hardware do host que você tem disponível existe uma coisa chamada pull de cpu pouca gente conhece isso mas o zen server dá suporte a você configurar put cpu vamos supor você tem uma aplicação matemática para fazer como tem muito aqui na universidade então o cara pega quer fazer uma aplicação de desempenho vai rodar um mês de simulação aí na área de física teórica e aí vai rodar altos cálculos no seu ambiente e você não quer compartilhar isso com as outras vms com o seu o resto do seu ambiente e quer também dar um que o s pra ele eu posso ir na linha de comando e sentar um pull de cpu para liberar um socket só para ele eu posso fazer isso tem disponível pela linha de comando então pode ser que fique muito mais rápido que se ele estivesse rodando num computador uma máquina física com a mesma configuração por conta disso eu tô otimizando o hardware para ele outra coisa muito excelente no no zen que a galera não sabe é a questão da do visual questão gráfica questão gráfica ele tem um desempenho muito muito superior a muitos outros virtualizadores aí tipo 1 a galera investiu pesado na parte gráfico na parte de desempenho gráfico desculpa aí desempenho gráfico certeza estava vendo a versão 7 aí e ela ela adicionou uma uma um recurso bem interessante para virtualizar virtualização de cara não tô lembrando e agora peraí peraí o que beneficia muito para quem está virtualizando o nvidia tesla m10 então o que que eles estão fazendo agora cara já estão é no supra sumo de demanda de usuários cadistas né para quem trabalha com geometria com parametrização é é p100 a a a tesla não é 10 m m10 m10 m60 tem uma p100 tem uma p100 também mas só segue enfim até ano passado nos falava disso hoje já tem é vou eu vou por aqui o link só para ver a galera da placa da placa cara é é a gente a galera que tá vendo e a galera que vai assistir tem que entender que tipo assim é a gente vamos dizer assim a gente é sysadmin bom né só que assim é virtualização é com zen server não é só a virtualização da vm em si né existe a virtualização é zen desktop né aplicações a a USP em 2015 ganhou o Citrix Awards sei lá o que tem um nome lá que é uma nuvem uma nuvem a USP tem uma nuvem pública uma nuvem híbrida uma nuvem privada é de de zen server é tem versão enterprise tem versão open source então tipo assim é todos os caminhos tem todos os caminhos de estudo tipo putz ah eu vou virtualizar é coisas é softwares gráficos sim você vai virtualizar softwares gráficos e vai funcionar perfeitamente às vezes como o Marlos falou até melhor que é num ambiente físico é pela questão de otimização de hardware você não tem é nenhum nenhum fator externo naquele ambiente principalmente se for um ambiente janela né que tem vários fatores externos que atrapalham o sistema operacional é isso mais alguma pergunta alguma pergunta aí para nós última pergunta para a gente finalizar e cada um da sua aí o o o acioli dá só a consideração final o Marlos e aí eu me despeço da galera o Rodrigo Pacheco fala adição de recursos CPU e memória nas VMs VMs é dinâmico eu acho que a gente já passou né ou se ele for mais específico não ouvi cara cortou aqui ó adição de recursos CPU e memória nas VMs é dinâmico eu aumentar a CPU e aumentar a memória você tem CPU hot plug e memória hot plug também mas você tem que terminar para configurar isso é você tem que configurar antes porque CPU hot plug já é nativo se você der um xe é acho que é hot plug cpu-hot plug uma coisa assim você tem como configurar setar tantos processadores disponíveis mas não alocados para aquela VM e ao vivo você consegue resetar aumentar o número de CPUs para ela e porque pelo Zen Center se você quiser aumentar a memória da VM ou aumentar a CPU você tem que restartar a máquina mas em ambiente crítico você pode fazer isso em produção ao vivo sem problemas tem muita coisa tem muita coisa que tem disponível que o Hypervisor te dá a disponibilidade que você não usa por não saber entendeu? porque é tudo por linha de comando por isso que eu estou dizendo que o Zen7 é uma baita ferramenta que dá um poder de virtualização incrível no seu ambiente se você estudar certinho e a Citrix faz bem de não adicionar isso no Zen Center que é a telinha gráfica lá para a galera não começar a brincar e crescer o ambiente mas você tem que saber o que está fazendo para poder implementar exatamente então CPU Hot Plug para qualquer um entendeu? pool de CPU cara como é que eu vou fazer um pool de CPU baseado em quê? como é que eu sei qual o pool melhor qual a arquitetura qual o modelo melhor qual o melhor designer do meu CPU é que eu falei correto show bom galera ó apesar dos pesares eu acho que a gente iniciou aí uma uma temos é treze guerreiros online ou guerreiras se tiver alguma mulher aí falam oi é mas eu acho que a gente abriu um precedente agora pra gente é a gente se unir e a gente trazer mais informação sobre Zen Server é a galera tenho total certeza que não tem ideia do tanto de coisa que dá pra fazer com essa ferramenta e da minha parte assim eu sei o quanto é difícil juntar esses dois num num webinário apesar de ele estar em horário de verão lá é lá não tem horário de verão né porque eles são norte-americanos né é o o Marlos tá lá na faculdade lá tipo doido pra ir embora tá se mordendo tá se mordendo aqui é só na molesta até sete da noite ele tá ali doido pra ir pro forró mas tudo bem é até mesmo porque ele tem é a mãe do Marlos ela deve ser fã de calcinha preta né porque ele tem o nome de um dos vocalistas da banda calcinha preta né conversa rapaz é calcinha preta é pode pesquisar aí mano também rapaz a gente não vai no jumento pro trabalho não cara daqui a pouco tu diz aí que a gente bota as latas d'água do lado do jumento e vai trabalhar não não porque é não mas você sabe que isso daí é uma coisa interessante né porque é a gente que viaja o Brasil é existe é eu posso falar por por experiência própria é a galera que tá no nordeste e principalmente no nordeste né a galera ela é muito mais é é antenada e e busca muito mais informação que a galera aqui tipo se eu fizer um é sei lá com uma semana de divulgação seja em recife é qualquer outra cidade aí fortaleza cara cara bomba o negócio o salvador o negócio bomba agora você vai fazer aqui em São Paulo Rio de Janeiro cara se der 10 nego é muito então tipo isso daí é uma eu fui palestrar uma vez na campus recife cara eu cheguei assim aos 48 de segundo tempo cara quando eu cheguei assim eu falei cara nunca vi tanta gente numa palestra para falar de software livre como um todo comunidade mas tinha muita gente aí terminou a palestra a galera gostou tanto aí é próprio o pessoal da campus falou assim ah você tem condições de dar um workshop eu falei posso dar e aí tipo a palestra acabou virando um workshop de 4 horas então assim cara é esse tipo de de discriminação acho que já foi né isso isso certeza cara aqui é não é porque eu sou daqui não mas é eu sou do Piauí todo o Ceará morando agora mas eu digo assim a galera que estuda muito cara não é pouco não viu brother muito mesmo muito mesmo né coisa de impressionar mesmo entendeu o cara chega toma um baque e galera muito antenada bastante se a gente pegar por zem server né a galera que manja mesmo né tem você tem o Ascioli tem o Santiviago lá como é que é o nome dele o Santiago é o Santiago é o Locheira ele mora aqui também muito bom viu também o Santiago é só só eu não conheço referência a não ser meus amigos que estão aqui próximo tipo o Eduardo Serrano que faz parte do do Papo Cisadmin o ETH0 né tem até o o Aprijo que é também do Papo Cisadmin ele até queria participar hoje do Papo lá da Itália ele tá na Itália agora né que ele é CCA e então assim cara a gente não tem muita referência mesmo então assim eu agradeço Marlos faço as considerações finais depois o Ascioli e a gente encerra e vamos vamos pra casa é pessoal só queria agradecer aí o convite tô sempre à exposição só chamar que comigo não tem bronca não você já sabe disso né várias vezes já me ligou aí nos apuros da vida né e a gente se ajudou aí mas espero que venham muitos mais webinars né muito mais meetups muito mais muito mais reuniões desse tipo e também encontros presenciais né eu acho bem interessante essa troca de experiência reais quando você tá aqui olho a olho né e e ratificar a importância aí do Zen7 pra pra comunidade em geral de virtualização principalmente o cara que que tá no mundo tá saindo do mundo Linux né e não tem em que se segurar né porque o que eu tive foi isso é eu saí do mundo Linux que eu era cisadmin mesmo desses podreira né de ficar configurando faro e hoje não trabalho mais com isso tanto né e me agarrei na virtualização e que virtualização escolher né acabei escolhendo o Zen Server por pesquisa por pesquisas anteriores e e atualmente por ser também open source e ter uma maior dinamicidade pra isso e no meu trabalho é consegui um mérito incrível daqui foi que até comentei no grupo da gente no Zen7 mas ratifico aqui foi economizar muito em licença vocês não imaginam quanto eu economizei por aqui e eu acho que é uma ferramenta só tem a ficar no mercado acho que vale a pena o estudo né a galera tá ficando muito boa aí tem muito nome bom aí no no Brasil porque quando eu comecei a usar 5.6 6.0 referência era tudo fora cara e hoje em dia a gente já tem um grupo de 377 membros do grupo do telegram fora a lista ZenBR no Google entendeu? e com muita mensagem quem é das antigas sabe que não tinha nada disso a mensagem era muito pouquíssimas mesmo no grupo do ZenBR aí eu comecei a alavancar a galera aí responder as mensagens mas é isso é compartilhamento sempre galera entendeu? só assim a gente a gente consegue suprir a necessidade pessoal e coletiva e ainda de quebra tem uma evolução da da tecnologia aí que tá em plena ascensão não foi assim com o Linux né? porque que não pode ser com o Zen? isso o... pode passar a bola aí pro Ascioli que eu já... matei no peito aqui vou finalizar com o... já... já... já declarei que ele é o Ravioli pra facilitar o nome tem... já me chamaram de Acerola, Acetona, Alcione não é... é Ravi... é Ravioli e pronto tá ótimo Ravioli é meus caras... é... é verdade o... o Elcio entregou que o Ravioli ele curte Calypso né? ele já entregou tá entregando aqui e o Geraldo... e o Geraldo... Geraldo, só me fala da onde você é por favor o Geraldo fez uma... uma... é... é... indagação ele fez uma indagação aqui que ele tem razão o nordeste é infra e o sul é programação pra quem não sabe os data centers de vamos dizer assim de não seria de backup, mas tipo assim se der uma merda muito grande, né, existe os data centers lá com alta disponibilidade tá no nordeste, a Microsoft tem um data center no nordeste a Ascente tem um data center, se não me engano é em Fortaleza que tá o data center da Ascente é uma cidade vizinha aqui, e na verdade se tu tá falando da Microsoft se foi específico do 360 ou de uma outra solução que tem lá, tá alocado no data center da Ascente, e lá é tier 3, tão tão com um projeto aí pra ter um tier 4 aqui em Fortaleza eu sou, Belciolo, muito bom show de bola, vai ser uma boa até mesmo que aí cabe a parte geográfica histórica da coisa, né o nordeste ali, o piquinho ali de Recife ali, ele tá muito mais próximo da África do que qualquer outra região do Brasil né, então o cabo existe, acho que dois ou três cabos submarinos é, ligando esses continentes e aí, galera é só o Geraldo tem razão, a infraestrutura aí pra cima é pesada é, existe empresas outras empresas é, olhando o TR Mark tava querendo fazer um tava aí estudando de fazer um data center no nordeste e aí você tem cara o céu é o limite, né correto certeza aí tem mercado pra esse pessoal então tem mercado tem, tem, tem vamos estudar, amigado vamos estudar é, o o Elzio falou que escreveu o nome dele errado que é Eusébio é, ele falou partiu nordeste saindo do Espírito Santo é isso e cara Espírito Santo ainda mais agora hein tá partindo agora né dá pra sair mesmo então meu amigo abençoado pelo papo que precisa de mim Ravioli faça suas considerações finais beleza vou ser rapidinho aqui pessoal não vou tomar mais tempo não que a galera já tá já deve estar saturada aí da gente falar tanta tanta coisa aí é, queria primeiro pedir desculpa pelo atraso aí não foi culpa do pessoal do DevOps aí nem nem nossa foi realmente a culpa do santo divino da das causas impossíveis da API mas queria agradecer a presença de todo mundo se tivesse uma pessoa aqui a gente ia ficar até o final e agradecer da mesma maneira e dizer que é qualquer problema qualquer dificuldade que você tenha qualquer é indagação de pergunta que venha a surgir aí na sua cabeça depois dessa esse bate-bola aqui que a gente teve pode entrar em contato que a gente que a gente ajuda eu já ajudei muita gente toda semana eu recebo ligação mensagem e-mail já recebi já recebi e-mail do exterior também de Angola já recebi e-mail se eu não me engano foi da Ásia ou foi da da Europa um rapaz um engenheiro de software lá pedindo pra pra que eu traduzisse o script pra ele mas é assim mesmo o que a gente ganha aqui não é dinheiro nem nada do material a gente ganha conhecimento compartilhamento conhecimento e o principal que é a amizade network que é a nossa área apesar de muitos acharem que é grande não é grande é muito pequeno é um ovo e é sempre assim é se ajudando e compartilhando conhecimento muito obrigado a todos aí é isso aí o devovô tá assumindo aqui que a culpa foi dele que ele meteu ah pronto desculpa que ele realmente foi dele que ele meteu o olho gordo foi isso é verdade é o cara desculpa mas eu sou ruim pra falar esses nomes muito chique o Sherton Sherton é deve ser isso ele fala é onde vai estar o link eu já pus aí no chat mas é só entrar lá no youtube barra pra precisar de mim é a galera que tá online aí é amanhã a gente vai ter um webinário é a gente vai ter um webinário direto lá da Suzy é vai ser super bacana só com gente fera é eu não sei como é que Deus gosta muito do papo que precisa de mim porque a gente só reúne uma galera que tipo assim impossível de reunir eu acho que nem em evento de software livre eu vejo essa galera assim tão reunida e aí a gente vai ter lá Marcos Ungaila o Aslan que é da da própria Suzy o Cabelo Alessandro Cabelo é tá bom Cabelo conheço demais então só nego top e a gente vai estar lá fazendo as firulagens falando de mercado DevOps OpenStack vamos sortear brinde que é legal né é mas é isso aí galera eu o nome do papo precisa de mim nome em meu nome eu agradeço o Marlos o Marlos já já me salvou algumas vezes né e tem um conhecimento aí e esse projeto que ele fez quem puder olhar o projeto contribuir com mais ideias e o mais importante é que eu admiro de vocês aí é tipo é o projeto do Marlos já está em Creative Commons é se vocês forem entrar lá eu já pôs o link aí é ele já está devidamente licenciado né que isso é importante também às vezes a gente faz as as coisas escrevem e e e acaba esquecendo de coisas tem lá a licença é o Ascioli eu até eu tinha mandado mandei pra ele há uns tempos atrás é o script dele eu fiz o script dele funcionar pra todas as máquinas que estavam num host só e aí eu mandei pra ele o como que eu tinha feito isso em cima do script dele foi isso aí foi bacana viu eu gostei porque foi um feedback bom foi um feedback agradável de se receber porque eu falei assim pô bacana fazer o backup da máquina quente mas eu quero fazer de tudo né tipo aquela coisa assim ah vamos fazer de tudo e e aí eu compartilhei isso daí então e o judoka que tá aí no meio de campo aí é o nosso o judoka cara é todo mundo acha que ele é fotógrafo ou o cara do audiovisual enfim o judoka ele é criptólogo pela USP né ou seja ele faz é criptografia em hardware é coisa coisa pequena né é tipo é tipo café pequeno né mas ele é o nosso braço aí do audiovisual do papo precisa de mim então judoka você encerra as atividades e vamos embora show só só mais uma coisinha aí pro pessoal ficar sabendo é tudo que a gente conversou aqui pode ter certeza que não foi nem 5% do que o Zen pode proporcionar beleza mas totalmente certeza vou falar a verdade mas todos aqui estão cientes que a gente vai é se reunir e vai a gente vai fazer um uma série de webinários sobre o Zen Server mais estruturado tipo esse webinário a gente vai falar específico de x coisa esse de x coisa e aí a gente vai vai encaixando as coisas e acho que até mais que isso aí tem que falar uma série também de paralelismo de virtualização tipo porque tem eu vejo muita dúvida sobre o que é virtualização tipo não exatamente da ferramenta do Zen Server mas tipo básica correto seria uma coisa legal é verdade bom agradeço a todo mundo que estava aqui até agora peço desculpa o pessoal vocês estão me ouvindo? eu estou ouvindo acho que é melhor alô e agora acho que me ouve eu estou ouvindo agora eu estou ouvindo então eu só peço desculpa o pessoal do Facebook porque por alguma razão bizarra o meu computador resolveu não acessar mais o Facebook tipo assim o DNS dele fugiu do Facebook sei lá eu acesso todos os sites da internet menos o Facebook onde eu estava fazendo o stream então acho que a galera não perdeu muito porque a gente já estava conversando nessa parte de despedida e tudo mais faz exatos 11 minutos que perdi a conexão e que não conseguiu restabelecer mas em todo caso o vídeo vai estar disponibilizado no YouTube ele está salvo na íntegra lá e eu vou compartilhar o link pelo Facebook também para o pessoal beleza? bom agradeço também a presença dos dois aqui que tiveram a paciência de lidar com os problemas técnicos que a gente teve no início e o problema do horário de verão a gente vai prestar atenção na próxima vez para quando for divulgar o horário colocar tipo em que cidade que a gente está divulgando para não ter esse risco né tipo a galera nove horas achando que nem começou ainda que a gente já está quase terminando né não foi bem legal mas a gente estendeu um pouquinho mais que é isso para mim o Brasil acaba ali em três corações divisa São Paulo Minas para mim acho que vai até ali né eu acho que não é América do Norte é América do Nordeste galera aquele abraço para vocês finalizando o que é isso? o que é isso? Obrigado.